e o título matome da digesto e zoogo eo 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 e eu anotei aqui alguns jogos aqui para gente falar a respeito disso aqui é teve vários jogos eu não sei quantos mas alguns jogos eu acho que que foi uma foi um jogos aí acho que é bem interessante da nossa lista tá para quem curte desde o retrô até o que há de mais moderno tem um joguinhos interessantes é temos aqui eu vou falar aqui é não em ordem específica teve o pico acho que do menos interessante para mim foi o detetive pikachu que é um jogo que tem uma galera que curte né e câmera olha para mim pelo amor de deus câmera 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 me obedeça e aí que acontece temos é o detetive pikachu temos o jogo inédito da pitty né da princesa pitty dela que ficou bem ponderada é no no seu filme do super mario bros ela bate ela luta ela faz tudo então acho que um jogo dela acho que faltam mais essa pegada dela lutadora mas o jogo ainda tá é tem muita coisa para se mostrar temos aqui o jogo do ario né o novo jogo do ario né esse jogo aí também promete jogos do ario são jogos de raciocínio de pensar rápido são jogo de interação então é um jogo que você tem que interagir com o controle você não pode achar que que você sabe de tudo que o jogo é bem dinâmico ele é bem legal tem um caso já falei do ario aqui é o que foi esperado e foi logo o primeiro a ser um dos primeiros a ser mostrado é o jogo do mario versus donkey kong desde lá dos anos 80 né que lançou o primeiro mario versus don kong agora não é um remake é um jogo novo né com uma uma interação nova uma mecânica nova né uns gráficos muito lindos né uma gameplay que eu achei meio lenta mas é um jogo mais de raciocínio né acho que vale a pena a gente é conhecer esse jogo mario versus donkey kong é um que eu pretendo trazer aqui para o canal tá é já falei sobre dele né vai sair a dlc do do mario kart 8 uma nova dlc com personagens novos né novos assim né do gamecube e do nintendo wii né são telas ali onde a gente vai ter aquela menina lá como é que é o nome dela ou sem pai que eu esqueci que eu lembrei aquela hora você até comentou né e também vai ter o dig vai ter uns outros personagens outros aí vai fazer uma mistureba então tem uma dlc nova de mario kart 8 de luxe né que também tá aí por vim né tem um outro jogo aqui também que eu achei que foi sensacional mas o mundo vai deixar ele passar batido que é o contra né o contra esse aí sim é um jogo pancada mano o contra é o Brasil que nós quer né e fazia tempo que a Konami não lançavam contra e eu tô ansioso para ver esse novo contra eu acho que vai ser um jogo assim que é tem muita coisa para entregar né então tá aí e ó antes de eu falar sobre os próximos jogos que foram anunciados também vou pedir para você que é novo no canal se inscrever claro é só se você quiser se você acha que esse meu trabalho vale alguma coisa ó considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo o pix o colecionador é que é disso que eu tô falando tá e teve muitos outros jogos apesar que alguns desses jogos eu não curti muito então eu resolvi poder destacar aqueles que eu mais curto aqueles que eu gostei tá então continua pegando o resumo junto comigo o jogo anunciado foi o mario paper o mario paper eu não joguei mario paper né as versões anteriores mas eu vejo que o jogo ele é muito lindo e tipo meio que a Nintendo ela trabalha dessa forma a cega deveria trabalhar desse jeito a Nintendo ela tem o mario 2d ela tem o mario 3d ela tem o mario paper ela tem o mario galaxy ela tem ela tem o mario kart o mario tênis mario golf a Nintendo ela divide tudo e separa tudo e ganha com todos né a cega não ela muda radicalmente e a mata os fãs no primeiro jogo lançado porque nunca tá bom o jogo do Sonic porque o Sonic os caras faz de um jeito hoje amanhã faz de outro jeito depois faz de outro jeito faz de outro jeito todo mundo que é Sonic é Sonic Mania 2 mas a cega que é lançar Sonic Super Star se reinventando novamente beleza lança Sonic Super Star lança Sonic Frontiers lança Sonic Mania 2 tipo diversifica vai criando coletâneas porque aí quem curte Sonic vai jogar aquilo que mais gosta e não vai abandonar a franquia para sempre a Nintendo não ela não deixa você abandonado então você vai jogar mario paper hoje amanhã depois Mario New Super Mario Mario Wonder Mario Galaxy Mario Odyssey a Nintendo ela tá é administrando o público então para quem curte mario 3d tem mario 3d para quem curte 2d tem 2d quem curte mario papel tem mario papel cara aí mano é disso que eu tô falando é e dois anúncios que eu achei mais top é eu acho que os mais sensacionais né desse desse rolê foi o o o F0 99 né esse jogo aí ele remete muito ao Super Nintendo achei sensacional né inclusive tem as pistas novas parece que é um especial que você ultrapassa por pela pista de cima imaginária isso achei sensacional com top demais no Nintendo tá de parabéns pela evolução é um jogo que você vai jogar online acredito que vai ter modo offline mas o online vai entregar uma proposta muito mais top com os gráficos retros né só que modernizado isso é o atrativo do jogo não foge do padrão entrega aquilo que a gente quer ver né se quiser fazer uma versão loucura faz mas o que a gente quer ver tá sendo entregue agora né e também vai lançar um controle de Super Nintendo de Super Nintendo exclusivamente para você poder jogar esse jogo igual nos anos 90 ou seja matou dois coelhos com a caja com a cajadada só né trouxe o jogo de infância com gráfico melhor que é o que a gente quer ver aprimorou a mecânica colocou melhorias e ainda tem uma lança de quebra um controle de Super Nintendo para bater o que pegar o cara mano você é maluco velho eu já fui fisgado eu só tô esperando uma paulada na cabeça esse é o Brasil que eu quero e aí para nós finalizar nossa lista né é temos aí um dos jogos que para mim é um jogo que para mim acho que é o melhor jogo anunciado Horizon Chase 2 esse jogo meu irmão é o top gear dos anos 90 só que tem em 2023 esse jogo ele tem uma proposta muito louca eu não sei se vai ter algumas músicas do top gear se o Barry Leach né compositor das músicas top gear vai estar presente aí as músicas dele acredito que sim mas o jogo ele tem uma nova cara a última versão dele foi a do Senna sempre que foi uma DLC mas agora Horizon Chase 2 está sendo lançado e mano tem de tudo para fazer sucesso eu acredito que se o nome fosse top gear acho que teria feito bem mais sucesso mas Horizon Chase não fez feio entregou algo belíssimo um jogo de quatro players entregou a mecânica que você vai vai jogar igual um top gear 2 igual a galera do Super Nintendo do Mega Drive de antigamente vai poder reviver esse jogo eu queria saber a sua opinião qual é o melhor jogo da Nintendo Direct né a gente teve aí DLC de Splatoon DLC de outros jogos mas eu quero saber a sua opinião põe para mim no comentário assistiu esse vídeo até o final digita a palavra Nintendo eu vou deixar um like um coraçãozinho é nós galera tamo junto mano se você curte esse tipo de conteúdo bem muito bonitinho bonitinho fazer informação direto ao ponto considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo o canal do colecionador com pics qualquer valor ajude demais desde os últimos vídeos os caras estão na tela muito obrigado e que Deus de saúde a todos